O que é isso, Glorinha? O que você tá fazendo nessa hora na minha cozinha? Peraí, hoje não é fim de semana nem nada. O que você veio fazer aqui? Tô surpresa, vou fazer uma visitinha pro meu avô. Ih, então você chegou na pior hora. Ele tá com aquela enxaqueca dele, tá se trancando lá no escritório. Maria da Glória. Mas o que é aqui pra você? O que você fez com a Madalena, avô? Em primeiro lugar, boa tarde, não é, Maria da Glória? Onde é que você... Você não devia ter feito isso com a gente. Nem com ela. Ela não merecia. Não se envolva nisso, Maria da Glória. Isso é um assunto de adultos. Onde é que está seu pai? Chame eu aqui, eu me entendo com ele. Meu pai não tá aqui. Eu vim sozinha. Fugida, tá? Não me importa de levar bronca nem do senhor nem dele. Não é só assunto de adulto, não. Madalena cuidava de mim e dos meus irmãos. A gente tem o direito de reclamar. Olha só, mas que menina atrevida e mal educada você está me saindo. Como ousa falar assim comigo? Antes eu tinha medo do senhor. Como todo mundo. Agora eu tenho a raiva. Pode me bater, me botar de castigo. Antes eu vou falar tudo que tá engasgado aqui, ó. O que eu queria. De verdade. Eu queria minha mãe de volta. Começo eu pedi a Deus pra que fizesse um milagre. Pra que quando eu chegasse da escola, ela estivesse lá esperando a gente. Chegava com o coração batendo feito doido. Se Deus era tão bom, por que que não podia fazer isso pra gente? A gente precisava tanto dela. Tanto. Depois eu vi que era birutíssima e parei. Parei de esperar por ela. Minha querida. Comecei a rezar. Que a dor que eu sinto fosse diminuindo. Muito difícil de viver sem a mamãe. Tanta coisa minha que eu quero falar pra ela. Tanta coisa que eu sinto e não entendo. No meu corpo, no meu coração. Eu sei que ele ia me entender. Que eu ia explicar. Eu tinha um jeito de... De me escutar. De me olhar. Que só ela, avô. Só ela tinha. Sabe qual é a hora que eu choro de saudade dela? De noite. Enquanto tá todo mundo dormindo. Meus irmãos não verem. Já são menores. Quero que eles fiquem ainda mais tristes. Oh, minha filha, eu sinto tanto. Tanto. Tem mais. Agora eu não choro mais todas as noites. Tá espantada. Desde que a Madalena ficou amiga da gente. Eu não tô botando ela no lugar da mamãe. A vô Pepe explicou isso. Que ela brinca, ela se diverte. Ela olha pra gente com tanto carinho. Tem as histórias que o mamãe contava, ela sabe, vô. Ela... Ela é que nem a mamãe. A gente ri tanto. Parece que a gente pode contar com ela pra tudo. Eu não sabia, minha filha. Eu não sabia. Ai, vô. Cada vez que eu chego no fim de semana, era um bachar astral pra mim e pros meus irmãos. A gente tinha que vir pra essa casa. Que parece mais uma prisão. Agora não. A gente ficava até feliz. Porque vim encontrar a Madalena. Só porque a gente tava achando o senhor até mais legal. Mesmo? Só que foi engano. O senhor é mau. Você não gosta de ninguém. Não sei por que você mandou a Madalena embora. Coisa errada ela não fez. Você fez foi sem querer. Agora eu vou... Por sua culpa. Nossa vida vai ficar vazia de novo. Vazia de mãe. Aqui tá, Glória. Você espera quietinho aqui com a Quitéria que quando o Valmir voltar, ele leva você lá pro sítio. Onde é que você vai? Vocês não querem a dona Madalena de volta? Pois eu vou buscá-la. Agora. Agora. Tchau.